Música 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 A estima gássolo maleme, a estima gássolo maleme, que o que queres, queres, queres. Música 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 Amém. As carnes do metal, a serna da peça, As carnes do metal, a corpo da chora. O meu amor, sei a tarde, me filha da mulher, E aqui nos peponagem, o más pepão lá. É aqui, meu amor, sei a tarde, me filha da pão lá. E aqui nos peponagem, o más pepão lá. O meu amor, sei a tarde, me filha da pão lá. O meu amor, sei a tarde, me filha da pão lá. O meu amor, sei a tarde, me filha da pão lá. O meu amor, sei a tarde, me filha da pão lá. É aqui, meu amor, sei a tarde, me filha da pão lá. O meu amor, sei a tarde, me filha da pão lá. O meu amor, sei a tarde, me filha da pão lá. O meu amor, sei a tarde, me filha da pão lá. O meu amor, sei a tarde, me filha da pão lá. O meu amor, sei a tarde, me filha da pão lá. O meu amor, sei a tarde, me filha da pão lá. O meu amor, sei a tarde, me filha da pão lá. E em minha vida, eu tenho um amor de mim Meza de minha mão Arca, arca, não quero dizer que eu não sei Arca, arca, duas palavras eu não sei Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe!